O que é isso? Esse bicho é esperto, gosta de se esconder na minha caminhonete. Esse som não tá estranho? Como um monstro vivendo embaixo do capô do seu carro deveria soar? O que você tá fazendo? Volta aí pra dele. Saca só. E vamos nós! Não vai passar, sem chance. Lembra quem tá dirigindo, sou eu! Ei, para! Ei, para! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!